Ação, três, dois, três, cês tão vacilão, não bate de frente que eu já tô do sul Pra girar naipa, ela sonha na 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 Pega o hype, e mano eu vou até amanhã de manhã Vou ser claro que nós é muito fracidão, mas calma aí, casem, por conta eu tava caminhando, irmão Eu tô no pique, cê não tem noção, tenho disposição E demonstrei que teu currículo não passou pra ser A periga que a rima boa é essa Eu sou eu, e o jacto, e o jacto. Já, por que Deus tá rico? Um, dois, um, peço O bicho vai parar, não falo, só que hoje eu nunca tenho amor Então mano, eu faço o freestyle, então porra, saiba que faz esse favor Cê sabe que agora no freestyle nunca fica a menos Com a caminhada você tá engadeando e nós dessa cor Se liga, mano, esse aqui é o trap Os dois passam do rap Eles não tem um bom pep Então não se esquece Tá ligado que aqui vai ser o Se Liga Tá ligado, cê tá agoniado, olha como o Guilherme é veloz Olha que eu chego aqui rimando, mano, você tá bem muito precoce Tá ligado, mano, aqui eu chego rimando, mandando a vida Tá ligado, deixa o mano rimar, se não cê vai ficar de castigo Aí meu mano, tá ligado que o rap febe Você falou que tem rápido, mas não conheço teoria da tá-saruga e da leve Tá ligado, meu mano, chegando aqui, tá ligado pra matar A conta do Guilherme tem já e se os dois no mesmo lugar vai chegar Cê sabe agora cê é o Marquinho, meu mano Não sei se a minha rima nunca que delira Você é o Marquinho, mas eu sou o melhor, pode chamar de Tiago Silva Tá ligado, tá ligado, cê é o Marquinho, mas eu sei sei Mano, cheque e mato, meu último aze foi no xadrez Por que tá aqui? Tá ligado que eu sou o rei Nessa batalha eu já cheguei e se permitiu Ei, papo de xadrez, olha como rimando agora ele fez o seu suicídio Papo de xadrez, do xadrez que tu viu foi quando tava rimando lá, foi lá no presídio Ei, olha como eu faço o cabaço, se liga, não bate de frente Na camisa do Brasil, tá ligado que eu vou, pegar o telefone Batu, meu irmão, bate a puta de pariu O xadrez, do xadrez saiu por cima O xadrez só acaba quando alguém mata a rainha Enquanto isso, meu mano, não... Matando fãs do meu pecado No cedo, atrás do céu, ele tá voltando a batalha Desde o outro, eu tô redondo da morte Eu tava vendo lá do cabeão Olha como eu faço meu contato, rimando esse capato Não aguenta, freestyle não pensa, vou Pepsi não represento Então feita não, bate de frente Menino e voce, vocês falam ficção Mas falar de ficção não quer dizer que isso é ação Mas eu tô aqui pra ser ouvido, tipo a revolução Entrando na medida, esses caras e causando algo bom Me encaixei, mas faz um favor, manda rima, mano, não tem calor É ficção, quer filme de ação, mas cê sabe que eu te f***o, sou filme de terror Meu mano, cê sabe que eu chego, cabelo na régua Meu mano, sabe que eu nunca dou trégua, sou filme de terror Mas o Dany é só um cometa Que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal Que legal, que legal, que legal, que legal, que legal Isso é o fato de um momento, que legal Que legal, é o fato de um momento, que legal E se não escrever, eu acredito É ficar forte quando a cena chamando a novo Logo o tema Pega logo a visão Isso aqui é o esquema Fala de ciência da história, olha como eu faço rimando, se sai ali na quadra Fala de ciência da história, mas você rimando sempre vai mandar uma matemática Sem entender o que a rima é artica, bem articulada, da sua arte Foi tipo um parceiro, tudo se conectando, a gente tá fazendo arte Mantando meu style Calma, é parceiro, tá ligando, eu sou tipo poringa, eu mato, ainda saio dando risada Desgraça, não a vera, mas calma, meu mano, vê se nossa tropela Tipo o poringa, rendo de comédia, fazendo dinheiro, virando uma festa Você não ri, cê sabe, eu mando meu style, tá aqui, vou até Mr. Dan Você é o poringa, cê sabe que sua rima é fraca, sua mente nunca é sã Sua mente nunca é sã, cê sabe, eu rimo até manhã de manhã Sem filme de comédia, você é poringa, mas pode me chamar de batim Vai então, eles me declamaram, eles me declamaram aí